Ontem eu sonhei com felicidade Canto um cordão sem minha metade É ilucinação nas tantas amores Minha copo de ouro está quebrado Ontem eu sonhei com felicidade Canto um cordão sem minha metade É ilucinação nas tantas amores Minha copo de ouro está quebrado Pardas de afrima Talvez assim o coração te aprende Minha destino é bem Mas se vontade é ficar Depois de desilusão Tudo alguém está sem medo Amar sem ser amado Palavra que te dana Perdão que te compre E o tempo está mostrando Mas que tem um casal perfeito E ainda está ali de braço aberto Chintado está esperado Minha porta está cerrada Um homem tem que ter uma família Que ele vez não tinha Um mundo realizado Um lindo aventurado Nosso filho está criado Já vou largar para casa E hoje é outra realidade Que tem direito a nossa casa Mantém que muda de cidade Mamorim que te aguenta Ouviu-te declaram Que escusa quinta deseja Para amuflar Mas só para mim Coração te arrebenta Hoje eu te subi altar Te botar flor na porta da igreja Na pé do nome que é caminho Te beijam-me que é caminho Não se para Sonho é um dor eterno Um ferido dentro de mim Pisadelo que tá marrando Não se para Sonho é um furacão Está cima um barco de papel Perdido na meio de mar De agonia Um lavando a madrugada Bamba bebo um pingo d'água O retrato na minha sala Ai, 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 ai Dizendo um tomo um banho Canto kimba panha ropa O lembrança na minha mala Ai, 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 ai Palavra que tá dada Perdão que tá com E tempo tá mostrando Mas que tem casal perfeito E dança ali de braço aberto Xintário tá esperal Minha porta está cerrado Um homem tem que ter uma família Que nos sofre e nos sueña Que nos chora e nos canta Que nos briga e nos abraça Nos salva, nos amor Que nos sofre e nos sueña Que nos chora e nos canta Que nos briga e nos abraça Nos salva, nos amor Que nos sofre e nos sueña Que nos chora e nos canta Que nos briga e nos abraça Que nos abraça Que nos salva, nos hammer Que nos sofre e nos sueña Que nos chora e nos canta Aplausos Aplausos E aí